E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou gravando mais um vídeo pra vocês e sim, dessa vez aqui é mais uma atualização de drivers que a gente vai ter disponível para os nossos celulares. No caso, é um driver aí que vai pegar na grande maioria dos seus dispositivos, só que é claro, eles tem que ser compatível com a sigla SMXX50, ok? E aí, totalmente diferente, né? Dessa vez eu estudei um pouquinho mais sobre todos os drivers e de como ele vai funcionar certinho em cada dispositivo e eu descobri, galera, que os drivers mais recentes vão ser compatíveis aí com os SMXX50. Então se você vier aqui, por exemplo, dentro do seu AIDA64 e como vocês podem ver em cada um desses celulares aqui, como o nosso Moto G200, o nosso Poco X3 Pro e o nosso Poco X3 NFC, eles tem aqui a sigla SM7150, né? Ou então aqui SM8350 ou SM8150 na guia do processador dentro do seu AIDA64. Então como vocês podem ver, galera, o nosso driver vai funcionar tanto no nosso X3 NFC com o seu Snapdragon 732G, quanto no seu Poco X3 Pro com o Snapdragon 860 ou até mesmo no seu Moto G200 com o Snapdragon 888+. É claro que a compatibilidade fica muito melhor em ambos esses celulares, porque vocês já sabem aí, né, que esses processadores mais recentes e tudo mais têm aí drivers mais atualizados, mas aqui, galera, foi até surpresa, né, da gente saber que tem aqui o suporte de drivers também para o nosso Snapdragon 732G, que é um Snapdragon um pouquinho mais antigo. E como vocês podem ver, galera, se a gente descer aqui até a nossa guia de tela, em cada um deles vamos ser aqui os drivers mais atualizados. No caso, não é o mais atualizado, mas sim o que fica melhor e mais compatível aqui com os nossos celulares. Esse daqui é um driver bem trabalhado para você estar instalando por Magisk, e como vocês podem ver, galera, é o driver 611. Não é o driver 615, mas sim é o driver 611, que vai ter aqui uma excelente estabilidade, tanto aí para ROMs do Android 11, quanto também para ROMs do Android 12. Ele foi um dos únicos drivers que não bugou por completo o meu Moto G200, ou pelo menos os aplicativos que eu queria testar junto com ele, ok? Porque além dele ter esse driver aqui da OpenGL em 611, ele também vai ter aqui o driver da Vulcan no 615. Então como vocês podem ver aqui, galera, os nossos drivers da Vulcan estão atualizados, e o nosso driver aqui da OpenGL está um pouquinho desatualizado para o 611, mas pelo menos está funcionando, e é isso que importa. Eu testei vários métodos diferentes para a gente chegar aqui nesse nível de performance dentro do nosso Moto G200, e esse driver aqui foi o que eu melhor encontrei aqui para a gente fazer o nível de performance dele ser muito bom. E como eu disse, ele tem o suporte aqui tanto no Android 12, com aqui a mais recente CR-Droid dentro do nosso X3 NFC e do nosso X3 Pro, quanto aqui no Android 11 por meio de custom ROMs GSI com o nosso Moto G200. Vocês podem ver que eu estou utilizando uma GSI PHH Tribble, sendo aqui a GSI Chaos versão 316, ok? Como vocês podem ver, com patch de segurança de 5 de março ainda, e aqui com várias configurações aqui que são únicas de GSI. E para você instalar esses drivers é muito simples, você só tem que vir aqui até o seu Magisk, né? É claro, isso aqui vai precisar de root, você não vai conseguir fazer isso aqui sem root no seu dispositivo. Pode ser aqui na versão 24.3, pode ser na versão 24.1, pode ser na versão 23.0. É só você pegar aqui os drivers que estão no link da descrição, junto também com o arquivo de 16-bit que vai te ajudar também bastante na performance dos seus aplicativos. Lembrando, galera, o seu processador tem que ser com o sufixo SMXX50. No caso, o XX seria aí qualquer um com pelo menos o 50 no final. Como vocês podem ver, no nosso Poco X3 Pro, a gente vai ter aqui o SM8150. Você precisa ter pelo menos o SM50 aqui no nome do seu processador, porque senão, do contrário, não vai funcionar. Eu estou fazendo aqui dentro do meu Poco X3 Pro, mas como eu disse, vai ser compatível no nosso SM8350, no nosso SM7150 e aqui também no nosso Poco X3 Pro SM8150, ok? Para você instalar, como eu disse, é só você vir aqui dentro do seu Magisk, vir aqui na aba dos seus módulos, vir aqui na guia do Instale a partir do armazenamento, que não está nem focando, mas é só a gente clicar aqui. E aqui, galera, a gente vai procurar pelos nossos módulos. O módulo do nosso driver de vídeo seria esse SM8250 versão 611 versão 615v3, e aí é só a gente clicar para instalar e aguardar a instalação ser concluída. E aí sim, depois que a nossa instalação foi concluída dentro do nosso querido Magisk, é só a gente vir aqui novamente e fazer a instalação do nosso módulo de resolução 16-bit. Clica aqui em cima dele, aguarda a instalação ser feita, e agora você dá apenas um reiniciar. E aí sim, depois de tudo isso concluído, você já tem aqui o seu dispositivo dando boot com o seu driver mais recente. Se você quiser ver aí se foi instalado com sucesso o seu driver, é só você vir aqui dentro do seu FKM, e aqui, galera, a gente já vai ter o nosso GPU Model com aqui o nosso driver 611, ou então basta você baixar o AIDA64, vir aqui na sua guia de tela, e como vocês podem ver, também temos aqui o nosso driver 611 já disponível dentro do nosso Magisk. E com isso, galera, a gente conseguiu quebrar praticamente todos os scores que alguém conseguiria bater com o Moto G200. Além, é claro, eu também estou utilizando o Overclock junto com o Undervolt pelo Conabess, junto aqui com esses drivers mais recentes. E com isso, galera, a gente consegue fazer scores muito inimagináveis dentro aqui do nosso Wildlife, dentro do nosso 3DMark. Como vocês podem ver, galera, só de eu instalar o nosso módulo, a gente já estava fazendo aí bons scores, e aí depois, quando a gente desinstalou, ele fez aí o score padrão dele, né, que seria aí na casa dos 5800, 5600. Mas depois que a gente deu algumas otimizadas no nosso celular com o Conabess, e aí, por fim, testou aqui o nosso driver, esse daqui foi o melhor score que eu consegui. Vocês podem ver que ele espanca o Realme X7, ou ele espanca aqui também o nosso Huawei P40, e aqui também o nosso Mi 10T Pro também é espancado. Então, como vocês podem ver, galera, é um score excelente, chegando quase, quase ao nível ali do nosso Snapdragon 8G em 1, que faz 60 FPS aqui nesse teste. O meu aqui está fazendo 37, só que ele já está bem mais acima da média do que os outros Moto G200 fazem. E não foi apenas aqui o nosso Moto G200 que viu uma excelente estabilidade com esse teste. Teve aqui também o nosso Poco X3 NFC, que ele conseguiu bater 99% dos dispositivos com esse tipo de driver. Como vocês podem ver, galera, se a gente ver aqui nos nossos resultados, a gente fez aqui um teste no Wildlife que deu 1.287 pontos, que é simplesmente 98% melhor do que qualquer outro X3 NFC que tenha no mercado, né. Como vocês podem ver, esse daqui é o nosso score versus esse modelo. Inclusive, também tivemos aqui o nosso AnTuTu totalmente modificado, né. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um score totalmente nice de 369 mil pontos dentro do nosso AnTuTu, com um destaque especial para a nossa GPU, batendo a casa dos 96 mil pontos. Como vocês puderam ver no vídeo review da Seridroid, ele estava batendo apenas 366 mil, com aqui a nossa GPU batendo a casa dos 95 mil pontos. E agora, né, a gente conseguiu subir aí para a casa dos 96 mil pontos. Mas é claro que não foi apenas nele que subiu aqui a nossa pontuação, também foi subida aqui dentro do nosso Poco X3 Pro. E o melhor de tudo é que não está bugando mais aplicativos, como o nosso Google Chrome com aí os drivers antigos bugavam. Como vocês podem ver, o nosso Google Chrome agora está funcionando, junto aí com uma infinidade de outros aplicativos e jogos. E a gente vai poder ver o mesmo padrão aqui do nosso X3 NFC e do Moto G200 dentro do seu Poco X3 Pro, com aqui a nossa performance aumentando bastante. Esse daqui sendo o meu melhor resultado, né? Como vocês podem ver, ele antes fazia 3.469, e aí depois que a gente veio e testou com esses drivers atualizados, ele passou a fazer 3.722. Quase, quase chegando aqui no score do Realme X7 Pro. E a gente pode notar também a estabilidade de FPS, né? Quando ele sai aqui de 13 para 26 FPS, diretamente para 13 a 28 FPS, né? Vocês puderam ver que melhorou bastante a estabilidade do meu dispositivo. Ah, mas você viu aí que só deu 2 FPS de diferença. Cara, isso daqui é normal, principalmente para um teste como o 3DMark, que testa literalmente o máximo da sua GPU a todo momento. A sua GPU vai ficar 99% no máximo de performance aqui durante o teste do 3DMark, ok? Então isso daqui é bem normal dele subir ali apenas 2 FPS e dar essa diferença gigante dentro da sua pontuação. Porque num cenário real de quando você for utilizar para jogos e essas coisas, galera, você vai notar totalmente diferença. Como é que eu notei jogando o nosso PUBG, nosso COD e o nosso Free Fire que não estavam mais caindo dos seus 90 e 120 FPS. Fora também o nosso score no AnTuTu, que também foi uma grande surpresa. Como vocês podem ver no nosso Poco X3 Pro, sem nenhuma modificação, ele fazia aí cerca de 616 mil pontos, com aqui a nossa GPU batendo a casa dos 205 mil. E aqui os scores secundários, né? Como aqui o da refinaria no OpenGL em 76 mil pontos. A nossa Terracota no Vulkan, 70 mil pontos. E aqui o nosso Swordsman na casa dos 58 mil, 999. Ele saiu da casa dos 616 e foi para a casa dos 620 logo de cara. E como vocês podem ver também, a nossa GPU aumentou para 210 mil pontos. Com aqui a nossa OpenGL fazendo 75 mil, 690. A nossa Terracota Vulkan fazendo 78 mil e 64. E aqui o nosso Swordsman fazendo 56 mil, 962. Ele simplesmente deu um boost enorme aqui na nossa Vulkan. Como vocês podem ver, na Terracota ele fazia 70 mil. E aí, galera, quando a gente passou a utilizar o nosso Driver, ele passou a fazer 78 mil. Bora também para todos os seus benefícios em jogos. Como aqui eu disse, o nosso PUBG, no nosso COD, no nosso Free Fire, no nosso Apex e no nosso Diablo Immortal. Tanto aqui para o nosso Poco X3 Pro, quanto também aqui serve para o nosso X3 NFC. Se você tiver aí o prefixo 50 no nome do seu processador. Bora também os apps que se beneficiam bastante desses drivers atualizados. Como aqui é o caso do nosso emulador EGNS, que é simplesmente o emulador de Switch. Se a gente for ver aqui nas configurações, eu já estou utilizando também o Driver 615 aqui dentro dela. E aqui, galera, com a seguinte configuração para todos os aplicativos. Utilizando aqui com todas as configurações desligadas e o nosso apenas Fast FB Readback. E aqui o nosso Fast Memory no modo de Page Unit. Em todos eles, galera, eu consegui pegar 30 FPS. E, é claro, no nosso Mario Odyssey, 60 FPS. Vou testar aqui para vocês o Pokémon Sword. Eu estou utilizando a versão do EGNS na versão 3.0.0 Beta 6. Que foi simplesmente a melhor versão para testar todos eles. E como vocês podem ver, já aqui na nossa jogatina. A gente está pegando ali os nossos 30 FPS a todo o momento do nosso jogo. Não tem uma hora que ele não sai ali dos nossos 30. Tudo bem, ainda tem alguns glitches gráficos, né? Como vocês podem ver. O EGNS não é assim perfeito. E eu estou utilizando uma versão que, em teoria, é em Beta. Mas é uma das melhores versões para você estar testando. E não apenas o nosso Pokémon, mas também outros jogos demandantes. Como o nosso Zeldinha e o nosso Super Mario Odyssey. Também vão rodar muito bem. E como vocês podem ver, já estamos aqui no nosso segundo modo do Mario Odyssey. E como vocês podem ver, cerca ali dos nossos 60 FPS a todo o momento da nossa jogatina. A gente vai poder jogar aqui na melhor fluidez possível dentro do nosso querido emulador. E é uma coisa que a gente não conseguia ir em, principalmente, outras versões de drivers. Principalmente no driver stock aí que a gente tinha do nosso dispositivo. Que o driver dele stock era o 530 apenas. E como vocês podem ver, galera, é totalmente diferente. A gente está jogando os 60 FPS dentro do nosso Mario Odyssey. E estamos aqui já no nosso Zeldinha. Como vocês podem ver, ele compila já um pouquinho mais de shaders. Mas, no geral, né, galera, a gente está aqui pegando também os nossos 30 FPS. É claro que ele está aqui utilizando um mod de resolução de 540p. Mas, no geral, né, galera, como vocês podem ver, 30 FPS no nosso Zeldinha. Quem diria, quem diria, galera. Olha só que beleza. Que delícia que você vai poder estar jogando o seu Zeldinha no seu Moto G200. Ou então, outro celular aí com pelo menos uns 8 GB de RAM, né. Porque seria necessário aqui para você rodar ele. Como vocês podem ver, galera, aqui na parte de cima, ele também não está quase saindo ali dos nossos 30 FPS, né. Ele se mantém ali, pelo menos, na maior parte do nosso jogo. É claro que as shaders aqui, por outro lado, comem pra caramba a nossa memória RAM. Mas, no geral, né, galera, como vocês podem ver, é uma experiência sólida dentro do Zeldinha. Com aqui todas as configurações tranquilinhas. Como vocês podem ver, nem nessa explosão aqui, dropou frame. E, no geral, né, galera, a gente vai ter uma jogatina muito boa de Zeldinha. Com os mods aí de 540p. E, como vocês podem ver, galera, a nossa frequência ali tranquilinha nos nossos 30 FPS a todo momento do seu Zeldinha. É uma experiência digna de suíte. Basicamente, esse daqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de como você vai melhorar aí os seus drivers de vídeo do seu processador. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Inscreva-se no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione seus vídeos favoritos. Liga o sininho pra não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.